Se você quer saber qual o nosso futuro pós-humano e as consequências da revolução da biotecnologia, fiquem conosco. É isso aí. Antes de ir direto ao vídeo, quero responder a um questionamento. Só que você não precisa se preocupar. Aqui e na descrição estão as informações de onde começa cada assunto. Então você pode ir direto para o vídeo. Se você já se questionou por que os vídeos deste canal são de naturezas tão diversas, a resposta está aqui. Basta clicar e você ainda vai encontrar dicas de como navegar em nosso canal. Agora eu quero pedir para que você se inscreva no canal, acione o sino, para ser notificado sempre que um vídeo for postado, porque nosso objetivo é atingir mil inscritos para começar a fazer lives. E você pode nos ajudar. Agora podemos ir ao livro. Por que falar de livros? Por que falar de Franz Fukuyama? Primeiro, o autor, ele não é muito conhecido. Eu olhei no YouTube e encontrei poucos vídeos falando dele. E deste livro em específico não encontrei nenhum. Pelo menos, não em nosso idioma. Essa é uma das razões que nos motivou a falar deste livro. A outra razão é, como vocês podem perceber, retornamos ao cenário da nossa biblioteca. Entre os projetos realizados pela Ciatidal, um deles é o projeto Leia Mais. Os alunos e outras pessoas da comunidade pegam livros, levam para suas residências e ao final do mês, terminando a leitura do livro, retornam para um círculo, um debate, onde cada um fala um pouco do seu livro. Como estamos com as atividades suspensas devido à Covid-19 e à recomendação de isolamento, eu quero trazer para este canal a análise do livro. O livro Nosso Futuro Pós-Humano está dividido em três partes. Antes, digo que as informações do livro e dos outros que serão citados estarão na descrição do vídeo. A primeira parte é Sendas para o Futuro. A segunda, Sendo Humano. E a terceira, Que Fazer. Logo no início, o Fancy Fukuyama tenta responder por que o fim da história não chegou. Para esclarecer, o fim da história é um ensaio publicado no ano de 1989, com o título Fim da História, e depois republicado no ano de 1992, com o título de O Fim da História e o Último Homem. E ele cita que, após a queda dos países, do bloco socialista, após a queda do mundo de Berlim, após o fim da Guerra Fria e a vitória dos Estados Unidos e do capitalismo, a história deixou de ter uma evolução econômica, política e social. Com esse argumento, Francisco Fukuyama foi bastante criticado. E aqui eu trago um livro, 21 lições para o século XXI, de Uval Noah Harari, que a gente já até mencionou, que ele também critica este livro de O Fim da História, quando ele diz, no primeiro capítulo do seu livro, o capítulo Desilusão, que ele diz Então, Francisco Fukuyama já inicia respondendo isso. Então, com base nos autores que o criticaram, e em outros autores, ele diz que o fim da história não chegou, porque, enquanto houver ciência, e enquanto houver tecnologia, a história não termina. E para ilustrar esse primeiro capítulo, Sendas para o Futuro, ele traz dois livros. O livro 1984, de George Warren, publicado no ano de 1949, e o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, publicado no ano de 1932. E ele faz a seguinte análise. Ele diz que no primeiro livro, 1984, aquilo que o autor descreveu, em parte, aconteceu. Quando ele coloca a ideia da teletela, ele fala que isso aconteceu porque, na década de 80, surgiu o primeiro computador pessoal. E com o advento da internet, isso permitiu que as pessoas tivessem mais informações. Contudo, naquilo que ele colocava, que era a previsão política, onde o grande irmão, a partir daquela tela, controlava os cidadãos, controlava toda a comunidade, isso ocorreu o contrário. Por quê? Ele diz que com esse surgimento, com esse advento da internet, as pessoas passaram a intervir nas decisões do Estado, por exemplo. E isso ocorre da seguinte maneira. Se nós observarmos, quando há uma votação no Congresso, ou mesmo quando o presidente sanciona uma lei, e a população é contrária àquilo, eles se manifestam, ficam sabendo em tempo real, e se manifestam nas suas redes sociais. Essas manifestações provocam, em muitos casos, que determinada pauta não seja votada no Congresso, ou mesmo que um decreto assinado seja revogado. Então é assim que ele coloca. Porém, quando ele menciona o segundo livro, ele diz que o problema é bem mais emblemático, visto que o problema não é tão óbvio. Ou seja, naquela sociedade onde todo mundo é feliz, todo mundo está satisfeito, ninguém tem dor, ninguém sofre, o controle não é exercido pela força, mas pela persuasão. E apenas o primitivo John contesta aquilo, diz que aquilo não está certo, porque as pessoas estão perdendo a sua essência, o que há de melhor, a condição de ser humano. E aí, para ilustrar isso, para dizer, a gente pode fazer uma pergunta. É possível que aconteça um futuro semelhante? Onde as pessoas estejam satisfeitas o tempo todo? Onde o controle é exercido não pela força, mas pela persuasão, pela falsa ilusão de felicidade? Bem, a resposta que Francis Fukuyama nos traz é o seguinte. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos e de dois medicamentos. O Prozac e a Ritalina, dois medicamentos utilizados, segundo ele, para exercer um controle social. O primeiro, quem faz mais uso desse medicamento, são mulheres, mulheres que sofrem da baixa autoestima, em consequência à depressão. Então, elas fazem bastante uso do Prozac. E o segundo, por pessoas que sofrem do déficit de atenção com imperatividade. Ele diz que isso é um controle social. Porém, ambos são utilizados com a finalidade de tratamento, e não de melhoramento. E o que seria este melhoramento? Imaginemos, a inteligência é genética, ou seja, ela é passada de pai, da mãe, para o filho? Ou ela tem a ver com fatores sociais? O tipo de escola que o filho frequentou? Quais são os conflitos que ele encontra dentro do lar? Qual o tipo de alimentação? Quais os problemas de saúde? Então, é analisando essas duas colocações que Franz Fukuyama nos coloca para pensar o futuro. Qual o preço desta manipulação genética? quais as pessoas teriam mais acesso a este benefício? Qual a proporção de desigualdade social que isto provocaria? Então, é com este olhar que ele nos chama para o segundo capítulo do livro, a segunda parte do livro, que é Sendo Humano. E aí, nessa parte, ele vai defender os direitos naturais, a condição humana, e a essência humana. O que vem a ser essa essência humana? Se olharmos para questões religiosas, a essência humana é a centelha divina, o sopro de Deus, o dom da vida. Se olharmos numa linha histórica, essa essência humana, ela é a evolução que o ser humano conquistou ao longo de séculos e mais séculos. Então, é este olhar que ele traz para a condição humana e quais são os impactos que a biotecnologia pode provocar nessa condição, quais são as mutações que isso pode causar no futuro. E aí, ele nos leva para o segundo momento do livro, que ele faz uma relação, quando ele defende os direitos naturais, ele faz uma relação com os direitos positivos, que é o direito positivo que vai ditar a terceira parte do livro. Ou seja, qual o controle político hoje sobre a biotecnologia? E qual o controle político em um futuro bem próximo? De maneira clara, ele coloca que a intervenção hoje se dá, ele cita novamente o exemplo dos dois medicamentos que nos Estados Unidos existe um conselho para fiscalizar como esses medicamentos são distribuídos na sociedade. Também, eles são classificados em uma categoria 2, que é uma categoria que somente com prescrições médicas pode ter acesso a estes medicamentos. Também, ele cita o exemplo da modificação genética em relação a produtos agrícolas. Os agricultores dos Estados Unidos foram ao Congresso solicitando a liberação de um determinado produto que foi modificado geneticamente. E eles conseguiram. O produto passou a ser comercializado sem a rotulação de que o produto era geneticamente modificado. Isso dentro dos Estados Unidos. E quando foi para a União Europeia, o alimento foi recusado, pois não constava no rótulo a especificação de que ele era geneticamente manipulado. Retornou aos Estados Unidos, os agricultores tiveram um prejuízo enorme e culparam o Congresso. Então, é assim que hoje funciona. E para o futuro, como será essa regulamentação? Ele fala e destaca a importância dos legisladores, dos representantes e defende a efetivação de um direito positivo que seja universal. Também defende a regulamentação estatal da biotecnologia. Por que ele defende o direito positivo universal? Para não ocorrer o que aconteceu no exemplo entre Estados Unidos e União Europeia. Digamos que um país é contra o tratamento com célula-tronco, o estudo de célula-tronco. E o outro é favorável. É claro que os laboratórios do primeiro país vão buscar refúgio no segundo país que permite essa determinada atividade. Então, é esse o olhar que ele traz e defende esse direito positivo universal, como também defende a regulamentação da biotecnologia através do Estado. Então, ele finaliza dizendo que nosso futuro pós-humano não será muito diferente do que é hoje. Só que há necessidade de ter um cuidado para que a desigualdade social não seja ainda maior, para que o distanciamento entre ricos e pobres, para que o distanciamento entre as classes não sejam tão elevadas. E eu, para finalizar, eu quero trazer uma frase do Harari que ele fala o seguinte, o que preocupa não é a tecnologia da informação, não é a inteligência artificial, mas o ser humano que está por trás dela. Então, para que não tenhamos o risco de ter um futuro onde seja de fato pós-humano, tenhamos muita atenção. Depois a Covid-19, a tecnologia da informação ela sairá ainda mais fortalecida. Hoje é mais comum olharmos pessoas fazendo chamadas videoconferências. Antes isso era comum somente nas grandes corporações. Hoje as lives se tornaram populares no YouTube, no Facebook, no Instagram. Também a gente vê casos de robôs que aproximam famílias de pacientes que estão internados devido à Covid-19 e os parentes estão distantes. São vários os exemplos que nos dão certeza de que a tecnologia da informação, esta revolução, se tornará ainda maior. Portanto, eu digo, sobretudo, o que prevalece é a condição humana. Se tivermos atenção ao próximo, um olhar cada vez mais cuidadoso, não é a tecnologia da informação que vai nos assustar. O que de fato preocupa são os seres humanos que deixam cada vez mais de olhar para o seu próximo. Obrigado pela atenção. Agora eu peço, deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho